Ma que nada! Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado, o que eu quero é samba Este samba que me está demarcado Em samba de preto veio, samba de preto do Mas que nada, sai da minha frente que eu quero ser Pois o samba que me está demarcado Em samba de preto veio, samba de preto Oh, 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 oh Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba já animado, o que eu quero é samba Este samba que me está demarcado Em samba de preto veio, samba de preto do Mas que nada, sai da minha frente que eu quero passar Você não vai querer que chegue no final Oh, 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 oh Machinada